Com a chegada das férias escolares, as crianças e adolescentes se dedicam muito mais durante as atividades. Eles procuram terminar o período com boas notas. Assim, terão mais tempo para o lazer. Tá com boas notas? É, tô com boas notas. Tá estudando muito? Aham. Tá preparado então para as férias? Sim. Mês de julho, período de férias. Os alunos estão a todo vapor, mas nem todos pensam somente em lazer. É o caso da Amanda, que aproveita o período de férias para estudar ainda mais. Ela conta que tamanha dedicação é para conquistar vaga em uma universidade federal. Na verdade, eu estudo desde o começo do ano para quando chegar no ano, a gente já está mais livre um pouco e se preocupar menos com as notas. Então, nas férias, eu já estou preparando também, né, meus estudos também para o final do ano. Meu período de férias eu vou estudar, então eu já estou me preparando para passar no final do ano e também vou passar minhas férias, ou seja, metade das férias estudando e um pouco também no lazer. Mas não são somente os alunos que estão na correria para finalizar as atividades. Os professores também estão se preparando. Esta professora conta que mesmo com a correria para a chegada das férias, as atividades planejadas foram executadas e está tudo dentro da programação. Tudo que nós planejamos, nós estamos conseguindo alcançar, os alunos estão cumprindo bem com o que foi proposto a eles, né, e assim, claro que nas férias eles terão algumas atividades a serem cumpridas, uma atividade mais prazerosa, mas terão que trazer das férias alguma coisa para nós. Os professores desta escola particular em Ninhares desenvolveram diversas atividades para os alunos executarem durante as férias, uma delas incentiva a leitura. Nós temos planejado para as férias apenas atividades que deem a eles um prazer, né, e para eles também não esquecerem da escola. Então nós vamos desenvolver atividades em relação ao projeto de leitura escrita, que é um dos nossos focos mais fortes aqui na escola. Então eles terão livros para ler, atividades a serem desenvolvidas em relação a esses livros, tudo para trazer depois das férias. Mas sempre com muito prazer e muita criatividade.